Oi gente triste do YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje eu vim reagir, mais uma vez, a Renata Albani, vocês mandaram-me reagir a um vídeo que não saiu assim há muito tempo. Eu estou noivo, ele vai estar aqui no Porto e eu comprei os bilhetes para o Iver, ou seja, eu já estou a preparar-me para o Iver ao vivo. Que também foram vocês que me identificaram no post do Instagram, eu não me vou lembrar quem foi a pessoa, mas muito obrigada. Ela identificou-me a dizer que o Renato ia estar cá e obviamente que logo no dia a seguir eu comprei os bilhetes para o Iver, ou seja, eu acabei de gastar 60€. Por isso, por favor, partilhem este vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem e não se esqueçam de pôr gosto, compartilhar, comentar, todas aquelas coisas que me vão ajudar a pagar o bilhete para o Iver ao Renato Albani. Que já está comprado? Já, mas eu aceito dinheiro na mesma, naqueles. Não vamos demorar mais, vamos começar com o vídeo. Estou super longe da câmara hoje. Estou a quilômetros da distância da câmara, mas está-se bem. Estou para contar umas paradas aí para vocês. Sei que vocês esperam que eu venha aqui contar coisas. É até natural, né? Eles esperam que eu venha aqui para contar coisa boa, né? Que vai mudar a semana de vocês, vocês vão ficar felizes, mas a notícia que eu tenho que dar não é legal. Estou noivo. Está vendo como é que são as coisas? As mulheres, nossa, até choram. Os caras, caralho, mano, que vacilo. Engravidou, certeza. Primeira coisa que a gente pensa, né? A mina do cara engravidou. Não tem motivo ficar noiva hoje em dia. Não foi, cara. Não foi engravidou, não. Quer dizer, não sei também, mas acredito que não. Pô, estou noivo. Pedi os caralho, pedi. Quem que pede, né? O cara pede? Vamos ficar noivo? Não tem porquê. Mas assim, é verdade agora. Falando assim, eu acho até legal porque foi uma experiência. Eu vivia falando, não, não vou ficar noivo nessas formas, não vou casar. Mas é uma experiência que me aproximou muito de Deus, assim. Juro, pô, porque, né? Vão estar de morrer. Agora assim, uma conversa mais séria. Que de sério não vai ter a grande coisa, mas enfim. Eu não entendo porque toda essa coisa negativa em volta do casar, que só a mulher é que gosta de casar e os homens não gostam. Eu não entendo isso, mas quando estava mesmo perto do meu casamento, as pessoas só diziam, então de brincadeira, ah, não casas, ai, no que é que te estás a meter, ai, não sei o quê, que é horrível, que não sei o quê, se fosse a ti não casava, ui, tão nova, não faças isso da tua vida. Como se fosse uma coisa super má. Tipo, isto não é brincadeira. Principalmente para quem vai casar e para quem estava perto do dia de casamento. Agora eu entendo o porquê de me terem dito tudo aquilo. E se fosse hoje eu não teria casado. Mas, não se diz isso. Não se diz, não é engraçado, não tem piada. Doeu aqui no meu coração. Não gosto desse tipo de piadas. Mas tudo bem. Vamos continuar. Não, não é isso, não. É que Adão arrancou a costela para poder fazer éveo, eu tive que arrancar um rim para comprar o anel. Vai tomar no cu! É muito caro, mano! O que que aconteceu? Fui lá falar para o cara, o cara, vem, vou te dar um desconto. Ai eu cheguei, ele falou o preço, eu falei, desconto em folha? Como é que é? Eu falei, é só o anel, a mina eu já tenho, não precisa. Ele, não, é isso mesmo. Eu falei, gente, o que que está acontecendo? Porque esse diamante tem uma pureza. Eu falei, não, estou de boa, não precisa de pureza também, não. Ela não é, não vai saber olhar. Não, isso aqui, não, isso aí, nós somos burros, não precisa. Nós somos um casal que vem de baixo. Não, vai não sei o quê, aí faz uma pureza. Eu falei, tá bom, vai ser legal porque é uma vez só também. Eu falei, vai. Porque fica numa pressão, as mulheres ficam numa pressão. Os caras, quem namora aí tem tempo? Não, os caras, namora tem um tempão. Quanto tempo vocês namoram? Sete anos. E não estão... Você descobriu que vai ser pai semana passada? Tá noivo, namora sete anos e não tá noivo? O que que você fez, mano? Me ajuda. Esse cara é bom pra caralho, esse maluco. Eu era dessas chatas que se não fosse pra casar eu não ficava com a pessoa. Não, e eu pressiono. Pressiono mesmo. Se eu soubesse o que sei hoje, não teria pressionado. Não, eu, pra mim, não tenho isso de ficar juntos e só namorar e não casar. Não, isso não vai acontecer. Não, isso pra mim não dá. Tá sete anos numa relação sem casar. Não, eu já teria ido embora. Já estava noutra relação. Eu não entendo essas pessoas, mas se forem os dois que não querem casar, ok. Agora, quando um quer e o outro não, pra mim não dá. Isso não resulta, não. Ah, e quanto àquela cena do anel, eu sei que tem mulheres que realmente gostam muito do anel e do vestido e não sei o quê e percebem imenso disso. Eu não percebo nada. Pra mim, se fosse um anel de 10 euros do chinês ou se fosse um anel de mil da não sei o quê, eu não iria ver a diferença, porque eu sou muito, muito burra com essas coisas e com muitas coisas no geral. Mas eu não entendo, eu não vejo diferenças, eu não percebo nada dessas coisas. Eu não acho que seja necessário gastar muito dinheiro com um super anel ou com um vestido ou com uns sapatos. Tipo, é só pra uma vez, ok. O anel ainda se usa mais tempo agora, tipo, o vestido e os sapatos. É mesmo, cara, é tipo, é um dia. Um dia. Um dia. Você é maluco que convence qualquer pessoa de qualquer coisa. Sete anos namorando, a mulher está grávida. Vão ser novas? Não, é isso. Tudo no tempo do Senhor. Deus Cristo. Há, pior, aqueles homens que dizem que não querem casar porque não gostam de compromisso, mas têm um filho. Queridos, vocês sabem que o casamento dá para divorciar. Não é definitivo, não é para o resto da vida. Claro que o objetivo é que seja. Mas não necessariamente precisa de ser. Alguma coisa termina-se assim no papel e está feito. Quando um filho, o filho é para o resto da vida mesmo. É, não dá para deixar de ser pai. Então, eu não entendo isso. Mas tem imensos homens que pensam assim e é mesmo estranho. Eu vou pensar com você, cara, bom. Minha mina começou a falar assim, olha. Precisa ver como vai ficar essa situação. Falei, que situação? Ué, você não vai me pedir em casamento não? Falei, claro, uma hora, né? Aí comprei uma casa. Aí ela falou, então, você vai me convidar para morar lá? Falei, vou. Mas tem que... Eu não sou esse tipo de gente que vai morar na casa dos outros assim, não. Eu falei, vamos embora. Aí começou a precisar, você vai ter que pedir, hein? Ai, ai, ai. E aí eu estava programando, só que as mulheres de vocês fazem isso, quer adivinhar as coisas? Porque ela quer adivinhar. Aí eu quero saber a data. Aí eu falo, a data ficou uma bosta. Ela falou, mas eu quero adivinhar, porque eu quero estar com a unha feita. Eu falei, mas aí o problema é teu, faz a unha todo dia. Ela falou, mas é caro. Aí eu falei, porra, se vira, você tem que ver o preço do anel. Para mim, você nem dedo tinha, porque não precisava. É, caralho. Sabe por que o anel vai nesse dedo aqui? Você sabe por quê? É porque a partir desse dia, ela vai pegar esses dois e enfiar no teu cu todo dia. É, é por isso, cara. Acabou a tua vida. E aí, acabou. Aí, tudo quer adivinhar. Ai, você vai fazer a unha. E aí, eu expor. Se no dia você me pedir em casamento, se não estiver com a unha feita, você vai ver. Vão ver o quê? Não, eu vou ficar muito chateada. Caralho, eu pedi em casamento. Imagina, quer casar comigo? Não acredito que você pediu. Você não gosta de verdade de mim. Ai, caralho, que erro. Aí, uma pressão na cabeça, a gente fica, caralho, será que ela fez a unha? Aí, eu programei. Eu falei, vou dar um jeito de fazer, vai ficar perfeito. A gente vai fazer uma viagem, ela... Já sei, vai ser nessa viagem. Tinha que ser num dia que ela não imaginava, né? Oh, legal. Aí, não, porque minha vida já foi pro buraco. Já tô com cachorro, né? Pá de pet. Já tô... Eu falei, ah, mano, vamos oficializar essa porra aí mesmo. É melhor assinar contrato do que depois ela levar tudo. Aí, eu falei... Aí, eu vou que ela fique ligada. Aí, seguinte. Aí, eu falei, beleza. Eu ia pro Nordeste fazer show. Aí, eu falei, vai ser no Nordeste. Vai ser numa cidade natal. Eu falei, por que natal? Porque nós vamos estar em Natal. Aí, tem que ser num lugar. Aí, eu falei, nós vamos estar em Natal, nós vamos programar em Natal. Aí, arrumei o jeito lá, né? De organizar. Tu nunca tinha ido em Natal. Aí, liguei lá pro hotel, falei, irmão, a gente vai estar aí. Quero pedir minha mulher em... Tinha um cara, entendeu? Quero pedir minha mulher em casamento. O cara falou, por quê? Eu falei, exatamente. Não tinha parado pra pensar. Desliguei o telefone. Falei, meia hora eu entro em contato. Falei... Falei, meia hora. Por quê, gente? Esse cara é psicólogo. Não é possível que esse cara... Você trabalha aí de quê? Eu não sou gerente. Falei, você não é psicólogo, não? Com uma pergunta, eu fiquei meia hora assim, gente. Cara, esse cara tem razão, né? Só isso. Ele perguntou. Aí, eu falei, tá, olha só, seguinte, né? A gente vai, quero fazer um negócio burico que eu fiz, vocês viram. Eu aumentei, olha, eu aumentei a régua aí. Ficou foda. Falei, eu quero que você tenha como botar uma mesa na praia, na areia. Ele falou, não, a gente serve, a gente consegue servir um jantar na areia. Mas não na mesa, né? Não é na areia. Que ela queria que eu fizesse um negócio diferente. Isso ia ser diferente. Imagina, pega as comidas, joga na areia e fala, agora pega essa porra aí. Toma no teu cu também. O anel tá aí dentro, a hora que você achar. Com as unhas tudo feitinho. Pelo menos tá com a unha feita. Baixou pra pegar, toma aqui na rolada. É lógico, caralho. Eu quero ver quem fez um pedido desse. Ninguém. Na minha cabeça era esse o pedido. Ô, caiu o negócio, ela baixa, toma aqui na rolada. O que é isso? Quer casar? Ela ia ficar surpresa. Eu falei, pode ser que dê errado, que nós vamos filmar, os pais dela iam ver. Eu falei, como foi? Tudo com o neto, como foi que o vovô pediu a vovó em casamento? Bateu a rola na testa dela. Botou o anel na roupa. Aí eu falei, não, tem como botar uma mesa lá? O cara, não, nós vamos botar uma mesa. Nós vamos botar ali um negócio, tochas, tochas. Você quer tochas? Eu falei, sai fora. Ele falou, não, vai ficar bonito com tochas. Aí eu falei, beleza, foi programando. Não, pegar um quarto pra vocês, foda, não sei o quê. Eu falei, vai ter custo? Ele vai. Eu falei, é isso. Vai dar puta, sabia? Nada de graça. Aí ia ter um letreiro. Vai ter um letreiro. Quis iria botar o letreiro na areia. Ia aparecer na areia, assim, ó. Casa comigo, porra. Não se pergunte essas coisas. Você fala. Aí organizou, beleza. Aí a gente ia fazer a turnê, ia ser quatro cidades. Natal era a terceira. Ia ser Teresina, Fortaleza, Natal, beleza. Eu falei, vai ser em Natal. Teresina. Nós só fizemos show, não sei o quê. Tava tudo armado já. O nervoso. Nervoso. Peguei o anel. Ela não podia achar o anel na mochila, que ela fica mexendo nas coisas. Não é pra procurar. Mas aí trazendo, não sei o quê. Eu falei, não trouxe porra nenhuma. Tira a mão. Carinho. Aí eu falei, cara, a gente é carinhoso demais com o outro. Aí, beleza. Deu o Fortaleza, começou a passar um pouquinho mal. Tinha quatro sessões. Primeira sessão, ela falou, amor, acho que eu não estou muito legal do estômago, não. Falei, não, isso aí não é nada, não. Fui e fiz um show. Quando eu voltei pro intervalo, ela já tava assim, amor, acho que eu tô passando um pouco mal. Falei, não, isso aí não é nada. Voltei na terceira sessão, ela tava assim, ó. Falei, o que tá acontecendo? Eu vomitei três vezes. Falei, não, isso aí é... Isso aí é normal, faz calor aqui nesse lugar. Quando eu voltei na quarta, ela tremendo com febre. Eu falei, o pedido é amanhã. Falei, se essa mulher passar mal, eu não tava nem preocupado com a saúde dela. Tava preocupado. Claro, olha o custo que isso me deu. Se essa mulher não vai pra Natal, eu vou arrumar alguém lá pra eu pedir que não vá, não. Vou pedir o cara do casamento, do cara do hotel. Senta aí, quer casar comigo? Ele vai falar, por quê? Verdade. Aí, beleza, meu amigo. No dia seguinte, eu falei, vamos dormir, você vai melhorar, tem remédio pra ela de febre, não sei o quê. Ela acordou no dia seguinte, pô, minha namorada é uma princesa, bonitinha, coisa mais linda que tem, né? Toda macrinha. Ai, gente, tudo bem? Ela parece a Xunli. Cara, ela, moço, tô com... Tô querendo ir no banheiro, tô com o diarreio um pouquinho. Eu, pode ir lá, amor. Ela, tudo bem? Vou lá, tá bom? Ela entrava no banheiro, eu ouvi. Caralho, eu nunca vi isso. Aí, ela fechava a porta e voltava assim. Falei, como você tá sentindo? Eu acho que eu tô melhorando. Melhorando, você não tá. Aquele barulho que eu ouvi foi com o cunt, você fez? É lá, e você não tem a menor graça. Toda hora. Aí, eu acho que eu vou de novo. Ela só uma moto, dando giro. Ela vai morrer hoje. Vai morrer hoje. É bom que eu devolvo o anel, tem garantia. Mas até tá baixando bom. Aí, tomara que morra aqui. Aí, tudo cobrando. Ai, não sei por quê. Mulher chata. Ai, quero saber, quero saber. Aí, fomos pra Natal e fez os remédios nela. Tranquei tudo. Vonal, moseque, tranquei tudo. Tudo que é lado. Essa mulher virou uma bolha, assim. É, não cagava, não vomitava, tudo. Falei, você não vai largar, não vai sair nada de dentro desse corpo. Aí, chegou lá. Ela tinha que ir no show comigo, porque o pessoal ia preparar o quarto, né? Botar umas fotos, não sei o quê. Aí, me arrumei. Ela falou, eu falei, amor, vamos pro show. Ela, eu não vou pro show, não. Falei, não, você tem que ir. Só que eu não podia falar por quê. E não fazia sentido. Eu falei, vai ter um jantar aqui no hotel pra gente. Ela, então eu não vou. Falei, não, você tem que ir. Ela, mas por que eu tenho que ir? Eu falei, porque o pessoal tá falando. Eu não sou bom pra contar mentira também. Ela, que pessoal? Eu falei, cala a boca. Quer saber de tudo também. Tudo pergunta. Só vamos. Ela, não, tô passando muito mal. Eu falei, não tá não, já melhorou. Tranquei tudo que tem aí dentro. Ela ia cagar, eu fazia. Meu cachorro. Aí. Ficou no quarto. Aí eu combinei com as mulheres. As mulheres que iam arrumar o quarto. Falei, olha. Ela não vai no show. As mulheres, mas aí como é que elas vão arrumar o quarto? Falei, minha filha, arruma a porra do jantar lá. Pelo menos o jantar. Ela tem que ir lá jantar. O quarto depois nós vemos o que vai fazer. O importante é o negócio do pedido. Já tava nervoso. Pô, você não sabe quanto custou isso aí. Eu falei, o caralho. Tem que pedir. Se essa mulher desmaiar, nós leva alguém lá. Leva um pessoal bom no ventrilo. Casa comigo. Alguém vai... Só pra sair na filmagem. Depois a gente, entendeu? Volta lá aqui, ó. Bota um anel falso. Vende o outro. Falei, tá tudo certo. Aí, beleza. Fui pro show, voltei do show, cara. Quando eu abri a porta do quarto pra chamar ela pra gente ir pro jantar, ela tava linda, tava de branco, um vestidinho branco. Falei, caralho, ela tá de branco. Porra, olha isso. Tá de branco. Falei, caralho, Deus é bom. Vai dar tudo certo. Falei, amor, tá melhor do estômago? Ela, não, tô boa já. Falei, você não quer ir no banheiro antes? Porque não sei como vai estar lá no lugar. Ela, não, eu tô ótima. Tô bem já. Já tem 10 minutos que eu não vou no banheiro. Não, tá tranquilo. Não, o cu dela devia estar uma lixa. Porque quando nós estamos de caganeira é complicado. Se limpar o toma, até o chuveirinho machucar. Você vai pegar aqueles lenços umedecidos assim, velho. É, que caralho, toda hora. Como é que sai água ou machuca? Impressionante. Água puro. Aí você olha, tá machucado. Tipo, não faz nem sentido. Água machucando? Aí ela, não tô bem. Aí eu falei, então eu vou dar uma mijada. Quando eu fui dar uma mijada, eu voltei, ela tava de vestido azul. Eu falei, o que aconteceu? Ela, não, eu tirei foto com aquele vestido, tô com medo de sujar na praia. Eu, não, bota o vestido azul. Bota o vestido branco. Ela, não, eu vou com a azul, a gente vai jantar rapidinho. Falei, bota o branco. Ela, por quê? Eu falei, o pessoal falou lá. Ela, que pessoal? Falei, cala, tu quer saber tudo. Ela, não, eu vou de azul. Falei, tu vai se fuder, já tava puto já. Aí eu tava na frente. Falei, vem, se quiser jantar, vem. É, já não aguentava mais. Chegou lá, o que acontece? A comida já tava preparada. Ia ser um prato de entrada, né? Uma entrada, um prato principal, né? E não ia ter sobremesa. Aí eu combinei com o cara o seguinte. Falei, meu amigo, não vai ter cardápio. Eu quis dizer pra ele o seguinte. Falei, olha só. Quando eu falar, traz o cardápio, é pra fazer o quê? Pra entrar o cara com violino. Eu contratou o cara com violino. Entra um cara com violino. Entra dois câmeras. E aí, você depois entra e me entrega a aliança pra eu entregar pra ele. Porque não dava pra eu ficar no bolso porque a caixinha era grande. Falei, ó, beleza. Tá combinado? Quando eu falar, traz o cardápio. Esse é o código, tá bom? Tá bom. Beleza, fechado, fechado. Cheguei lá, sentou. Beleza. E a galera do Hotel Sinjau. Aí ela tava ventando, as tochas, tudo apagada. Eu falei, eu paguei 700 quantas as tochas. Tudo apagada. Eu quero saber quem vai devolver esse dinheiro. Tá ventando. Foda-se, meu amigo. Se vira. Na hora que não tinha negócio... Se vira. Eu paguei pra taxa acesa. Tô acesa. Já tô puto já. Ela sentou. Eu falei, o cara, posso trazer um vinho? Eu falei, sim. Você vai querer um vinho? Ela, não. Não tô bem. Eu falei, pode. Desce a garrafa inteira pra mim. Que eu vou tomar tudo. O cara botou aquele tantinho que eles botam. Eu falei, não, vai até a tampa. Encheu o copo até a boca. Aí eu tomando aquilo ali. A gente... A primeira coisa que ela senta, ela olhou. Tava tudo lindo, assim. O céu, a lua. Ela, você não vai me pedir não, né? Eu falei, pedir o quê? Ela é hoje? Eu falei, que hoje o quê? Será que eu sou retardado de pedir você aqui? Nem conheço esse lugar. Eu não sou burro. Aí ela, é. Burro, é. Ela vai ofender? Tá cagando pra caralho? Quer falar merda? Já discutimos na entrada. Aí, a virada, eu falei, ótimo dia. Estraguei tudo. Seteado. Aí o cara trouxe a entrada, era uma salada, comi rapidão. Falei, vai, come aí pra gente ir embora também. Aí trouxe o prato principal, aí ela começou a dar frio. Porque ela tava com febre. Ai, tô com um pouco de frio. Falei, não, só come. Termino de comer rapidinho, que a gente já vai. Ela, ai, acho que eu quero ir embora. Falei, ninguém quer ir embora, não. Nenhuma pessoa, nenhuma pessoa vai embora. A gente vai ficar aqui. Aí eu cheguei pro cara, não vai ter jeito. Olhei pro cara, falei, amigo, tudo bem? Você pode ir. Ele já veio assim. Aí eu falei, você traz o cardápio pra mim, por favor? Aí ele, cardápio? Do meu lado aqui, ela aqui. Aí eu, é, o cardápio. Aí ele. E eu já branco, branco, já. Aí começou a me dar caganeira. Eu falei, não é possível. Agora eu que tô com a de arreia. Começou a... Aí eu falei, é, meu amigo, o cardápio. O cardápio, né, que você falou. Eu falei, irmão, você pega o cardápio pra mim? Ela falou, mas o que você quer ver no cardápio? Eu falei, só um minuto que eu tô... O cara não... Pega o cardápio! Saiu. Só que ele saiu pra trás de mim e eu fiquei orando. Eu falei, ó Deus. Tomara que dê tudo certo, né? Tô esperando entrar o violino. Tô esperando entrar o violino. Nada, nada. Eu falei, gente, será que ele foi buscar um cardápio? Se ele foi buscar um cardápio, eu vou matar esse cara, bicho. Aí ele chega do meu... Eu sinto um cutucão. O que que foi? Ele com a aliança. Olha o cardápio. Eu falei, não, não, não. Pera aí. Eu falei, o que tá acontecendo? Botei a mão nele. Aí ela olhou assim, olhou pro cara. Eu falei, nada. Tampei o olho. Tampei o olho dela. Eu falei, o que que foi? Eu falei, levanta. Eu falei, pega o porra do negócio. Mas tá aqui. Eu falei, não tem nada aqui. Cadê o violino? Falou no baixinho no ouvido do cara. Parece que eu pedi ele. Tô tampando o olho dela. O que tá acontecendo? Eu falei, shh, cadê o violino? Cadê o violino? Vem todo mundo. Eu falei, claro, o animal. Ele, eu tô nervoso. Eu falei, eu tô puto. Tô puto, filho da puta. Aí ele, agora, o que que eu faço? Eu falei, manda entrar todo mundo. Entrou o violino. Ela nem tava vendo. Ela, quem tá tocando o violino? Eu falei, tem um casal aí pedindo noivado ali. Aí, o que que acontece? Ia ter um letreiro. Casa comigo. Casa comigo. Grandão, gigante. Assim, pá. Ali, né? Aí ia ser na areia. Só que como subiu o amarelo, os caras tiveram que trocar rápido ali. Mas deu tempo. Aí eu virei, ó. Tampando o ouvido aqui. E o cara, se eu vai querer alguma coisa do cardápio, cala tua boca. Esquece o cardápio. Me dá esse negócio aqui. Aí o cara, eu falei, acende o letreiro lá. Acende o letreiro. Acende o letreiro, só atendeu. Casco comigo. Eu falei, mano. Cara, Deus tá dando todos os sinais e eu não tô vendo. Parecia um mineiro, pequeno. Casco comigo, entendeu? Mexe aí no cabo, cara. Pera. Aí eu falei, pera, eu tô tampando a mina, cagando nas calças. Tô puta que já. Desesperado. Aí acertou a luz. Acertou, eu fiz assim pra todo mundo. Beleza? Tudo certo? Tá acontecendo alguma parecida? Eu tava sequestrando ela. Ela andando assim. Falei, tá tudo certo? Agora pode ou não pode? Os caras podem. Aí eu abri o olho e falei, olha aí, caralho. Aí ela, vai ou não vai? Aí ela, sim. Eu falei, óbvio, óbvio. Aí o cara filmou, tirou a foto e falei, o que você tem a dizer? Ela, por que você não deixou eu vir com branco? Eu falei, não, vai tomar na cor. Cara. Não dá pra agradar. Não dá. Ai, muito bom. Muito bom mesmo. Ai, eu amo. O meu pedido de casamento não foi uma coisa assim, tão boa. Mas eu não tava com a unha feita. Eu tava vestida horrorosa, tanto que as fotos que eu tenho... Foi numa viagem, foi pra Milão, em Itália. É onde fica Milão, em Itália. E eu não tava à espera. Era uma viagem que eu queria muito fazer. Eu tava muito entusiasmada. Eu discutia antes do pedido de casamento, porque eu também não sabia, não é? Não sabia que ia casar. Então, o que é casar? Que ia ser pedido em casamento. Então, eu discutia antes. Fiz um barraco. Fiquei chateada. Aceitei também já na força do ódio. Ai, também foi tenso. A unha tava por fazer, a roupa tava horrorosa. As fotos que eu tenho, eu tava horrível. Ainda por cima, era numa viagem, em que a água do sítio mete o meu cabelo assim. Em que não há uma chapinha, um babyliss para fazer, porque não levei nada. Porque só fico com uma mochila às costas. Ai, poucas e boas, sabem? Poucas e boas. Foi este o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e até ao próximo. Tchau! Tchau!